Fala galera, beleza? Pessoal, trazendo mais um vídeo de Overwatch, mas agora aqui no modo competitivo, que é o modo ranqueado dessa primeira temporada. Eles dividiram o competitivo desse jogo em temporadas. Essa daqui é a primeira, se não me engano vai até o final de agosto, depois eles devem abrir em uma outra temporada e no final de cada temporada o pessoal vai ganhar brindes exclusivos e tudo mais. Mas a parte de um possível campeonato de Overwatch eu vejo assim, não sei se isso vai existir, tá? Essa é a minha visão. Eu acho que a gente vai ter algo do tipo aí. Bom, a primeira parte aqui a gente tava defendendo, eu tava jogando com o Tobey Horn, a gente levou. Agora a gente vai atacar, eu não jogo muito com o soldado, tô começando agora, joguei umas duas partidinhas. Só que aqui a gente tem uma estratégia, pode ver que a gente tá numa pare fechada aí com seis. A estratégia é a gente ir pela esquerda do ponto, vamos em três, vai três pela direita, os três da direita dá uma distraída neles, pra eles ficarem tirando o sentido da rua ali, vocês vão ver ali no mapa como é que funciona. E os três aqui da esquerda é que vai eliminar os inimigos e entrar pra conquistar o ponto. Mais ou menos isso é a estratégia, vamos ver se vai dar certo. Tem que esperar agora, começar um pouquinho, tem um longo tempo de espera, até o pessoal se ajeitar na defesa. Então qual que foi a ideia? A gente tá indo, eu com o ofensivo, aqui é o soldado, o nosso amigo de Reinhardt, pra segurar um pouco o tiro. E um Bastion, pra dar um poder de fogo grande do Bastion e meu. Então, o Reinhardt segura os tiros e a gente vai conseguir eliminar a maior quantidade de inimigos possíveis. O restante tá indo lá na frente com uns, pra ficar recuperando, com uma Pharah. E se não tem mais um soldado, cadê ele? Não tô vendo aqui. Que também é pra ficar dando tiro pra tudo contra o lado ali. Ah não, 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 pegaram a Mercy, trocaram. Então tá indo dois de suporte, pra direita, e a Pharah, que dá uns tiros e chama bastante atenção pra dar aqueles mísseis. E nós três ali, mais ou menos, de ataque. Um segurando o escudo e o restante atacando pra eliminar. Então vamos lá. Aqui a gente já não teve nenhuma intervenção dos inimigos, ninguém aqui pra segurar a gente. Vamos pra esquerda, o pessoal já tá indo lá pra direita. Olha lá, aí o Bastion e o Reinhardt. O Lucius também veio aqui dar um suporte. Era pra ter ido lá, mas tudo bem. Tá vendo, olha lá. Aqui a gente já dá uma boa... Mata aquela torre ali, beleza. Agora o Tobihorn. Nisso, a Pharah tá ali mandando um míssel pra tudo contra o lado lá de baixo, ó. Aqui tem mais o Tobihorn, né? Nossa, tem dois. Pô, olha o Reinhardt, Reinhardt. Tô um topo, velho. Cadê a torre, cadê a torre? Olha lá. Curada. Tem mais alguém aqui, tem dois. Um outro, o Tobihorn perdido. Já foi, vamos invadir. Olha o Tô carne aqui, sai daqui, pilanda. Agora aqui é só a gente ficar. Como a gente conseguiu segurar eles aqui, na parte que a gente tava defendendo, é só ganhar o ponto que a gente já leva a partir. E foi. Nada de muito complicado. Lembrando que aqui é o competitivo, tá, gente? Então é legal você tá com o máximo de players possível na Pharah, até mesmo pra você poder conversar, traçar a estratégia e ver o que vocês vão fazer. E é legal também ter a estratégia. Não adianta só jogar, sair correndo pra cima dos caras. Tem que ter uma estratégia, porque a maioria dos times aqui vão ter estratégia. Certo? Bom, a jogada foi na porra, foi na Pharah, eu levei pra cacete lá. Mas enfim, eu acho que eu vou ganhar um épico ali, hein? Fica vendo. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e nas redes sociais. Valeu! Tchau, 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 tchau.